E aí família, tudo verde? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. Eu queria muito pedir o apoio de vocês deixando o like, se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito ainda, ativando o sino de notificação também pra você não perder nada, nem um vídeo novo. Hoje eu trago uma informação bombástica, tá? Então fiquem comigo aí pra vocês entenderem tudo. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. Se vocês já sabem aonde aprender inglês? Assista o vídeo que eu vou deixar aqui agora e tire as suas conclusões. Acesse keepcalminglge.com.br e veja gente como é aprender inglês de verdade. Afinal de contas, aprender inglês na Keep Calm é como andar de bicicleta. Você nunca mais esquece. Belezinha? Já pensou em desenvolver em você as habilidades que vão fazer você deslanchar profissionalmente? Melhorar a criatividade, inteligência emocional, senso de organização e tudo isso enquanto você aprende inglês de verdade? Se nunca pensou, calma. Ainda dá tempo. Aprender inglês com a Keep Calm and Learn Good English é uma atividade divertida e transformadora. E você pode estudar por Skype ou outros aplicativos de videochamada. Acesse keepcalminglge.com.br Keep Calm and Learn Good English. Empowering Your English. Changing Your Life. Bom gente, então vamos falar aí sobre um pouquinho da partida entre Palmeiras e Botafogo e também a notícia bombástica que saiu agora de manhã. Eu tava procurando informações do Palmeiras pra passar pra vocês. E abri o Twitter e me deparei com isso. Vou deixar o print aqui pra vocês verem, tá? Que seria o interesse do Palmeiras no Nátio Fernandes. Gente, o meia, né? Aquele meia clássico que a gente tanto pede. É o meia do River. Pra mim o melhor meia aí em atividade hoje da América Latina. Apesar de ser um jogador um pouquinho velho, né? Ele tem 30 anos. Na verdade, velho não. Eu digo mais experiente. Mas é um jogador, gente, que chegaria hoje aqui. Vestiria a camisa 10 do Palmeiras se o Luiz Adriano emprestasse. E com certeza resolveria todos os problemas que a gente tem, que a gente pede o meia aqui faz muito tempo. O problema é que é um jogador caro, tá? Algumas pessoas ligadas ao Palmeiras dizem que o Palmeiras vai com o que tem, vai aproveitar apenas oportunidades de mercado. Apesar de eu achar que o Nátio seja realmente uma oportunidade de mercado, porque ele não tem muito interesse em continuar no River. Mas é um jogador caro e eu não acho que o Palmeiras faria esse investimento agora. Mas, por enquanto, não tem nenhuma oferta oficial do Palmeiras. O que a imprensa argentina está dizendo é que o Palmeiras vai com tudo, vai tentar trazer esse jogador. Gente, eu confesso pra vocês de verdade que eu só acredito vendo a hora que esse jogador for anunciado aqui no Palmeiras, porque eu acho muito difícil financeiramente o Palmeiras, sei lá, investir tanto assim nesse jogador, apesar de que é um investimento que com certeza a gente vai ganhar retorno lá na frente, né? São mais taças e a gente pode se livrar também de alguns jogadores aqui no Palmeiras que são caros, né? Então é um investimento que pra mim com certeza valeria a pena. Vai depender ali se o Palmeiras vai querer contratar ou não. E também se o jogador vai querer sair aí de um time tão organizado como o Galhardo, né? E vir aqui pro time bagunçado do Luxemburgo, né? Então vai depender muito aí do que o jogador quer, apesar de que eu ouvi dizer que ele tem interesse aqui em atuar em algum clube no Brasil. E eu acho que o Palmeiras seria uma boa opção pra ele, né? Acho que estaria de portas abertas para receber. Confesso pra vocês que eu teria interesse sim de ver esse jogador com a camisa do Palmeiras. Eu já tinha comentado algumas vezes sobre ele. Mas eu queria saber realmente a opinião de vocês. Se vocês trariam, não, o investimento é muito alto, não vale a pena. Deixa aqui nos comentários que é sempre muito importante. Belezinha? E se o Palmeiras fizer oferta oficial ou começar a girar uma negociação aqui, aquela novela que sempre se estende, né? Eu trago aqui pra vocês. Vamos comentar um pouquinho também sobre a partida de hoje entre Palmeiras e Botafogo, né? É que o Palmeiras tem que ganhar. É ganhar ou ganhar, né? O Palmeiras que vem de alguns... Hoje nós teremos muitos desfalques, né? Porque tem jogadores na seleção, o Vinha, o Everton, o Gustavo Gomes e Gabriel Menino. Então nós estamos aí com algumas limitações. Inclusive pra lateral esquerda, que é o lugar do Vinha, né? Que tá servindo a seleção dele. Estão cogitando colocar o Renan, que é um jogador da base, ou o Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa que já foi improvisado algumas vezes ali na lateral esquerda e talvez também fosse uma boa, né? Tem um pouquinho mais de experiência, mas também se quiser dar uma oportunidade pro Renan, seria um prazer ver como ele vai se portar. Quem sabe ele não seja o substituto aí do Vinha, apesar de que tem o Esteves, né? Só que o Esteves está passando por uma transição física ainda e por isso que ele não está disponível para hoje o Luxemburgo acabar colocando ele. Acredito que o meio campo do Palmeiras vai ser Patrick de Paula e Bruno Henrique, tá? Eu acho, gente, não é o que eu quero. Eu entraria com o Patrick de Paula, Danilo, o Veiga, que parece que ganhou uma vaguinha no time, o Lucas Lima vai ficar de fora, com certeza. O Wesley, Rony e o William praticamente... Acredito que seja o time ali que vai jogar no ataque, né? O William no lugar do Luiz Adriano, que o Luiz Adriano ainda está passando também por uma transição física, não estará disponível. E o resto, vocês já sabem, o gol Jailson, né? Marcos Rocha, na zaga Luan e Melo, né? Então, esse vai ser basicamente o time do Palmeiras hoje. O Botafogo que ganha um reforço, né? O Ronda, que é um jogador para eles aí muito importante, que vem sendo para o Botafogo, volta hoje. E o Botafogo que vem de 10 jogos sem ganhar. 10! Eles estão aí para entrar num recorde histórico e entra a frase, Parmerada vem aí. Gente, que medo! Juro! Vocês sabem, vocês que acompanham o Palmeiras, sabem que dá medo de Parmerada, do Palmeiras empatar, perder, né? Contra um time que está aí a 10 jogos sem ganhar. Mas o Palmeiras, então, por isso que eu falo, o Palmeiras tem mais que obrigação de ganhar. Eu sei que do outro lado também tem 11 jogadores, não é só o Palmeiras, mas tecnicamente, e devido a todas as circunstâncias da gente estar vindo de vitória, eu vi uma evolução muito grande no Luxemburgo, então o Palmeiras tem tudo para entrar hoje e ganhar esse jogo e ganhar bonito e não fazer a gente passar raiva e nem um tempo ruim, o outro melhor, não. Os dois tempos, o Palmeiras tem tudo para jogar e jogar muito. Belezinha, gente? Então, esse daí era o vídeo de hoje. Queria saber a opinião de vocês, o placar de vocês aí. Espero que vocês tenham gostado das informações, de tudo que eu falei. Se não gostou, não concordou, não tem problema, pode deixar aqui nos comentários. Um beijo no coração, a gente se vê no próximo vídeo e avante. Falou!